Para quem não conhece, JUCA significa Jogos Universitários de Comunicação e Artes. É um evento que reúne estudantes de faculdades que têm cursos de comunicação e de artes. Esta é a primeira vez que o JUCA é realizado em Guaxupé. E é sobre isso que eu vou conversar com o Diego. O Diego é um dos produtores do JUCA. Diego, qual é a proposta de vocês de trazerem o JUCA para Guaxupé? Pois é, então. A Liga do JUCA, formada pelas Universidades de Comunicação e Arte de São Paulo, elas acabam sempre procurando uma cidade que tenha uma distância não muito grande de São Paulo. Aí nós da usina já tínhamos algum contato com o pessoal aqui de Guaxupé, com o Poder Público e tal. Eles nos receberam de braços abertos e aí a gente acabou trazendo os jogos para cá. E o JUCA, ele é sempre realizado nesse feriado de Corpus Christi? Na maioria das vezes ele é realizado num feriado do primeiro semestre de quatro dias. Mas, coincidentemente, nos últimos anos tem pegado o feriado de Corpus Christi, sim. Qual que é a proposta do JUCA, né? O JUCA é um jogos universitário, como qualquer outro jogos universitário. Ele é um jogos universitário que tem uma visão boa na cidade de São Paulo, por se tratar de comunicação e arte. A gente vai disputar durante os dias. Durante os dias as universidades vão se enfrentar nas diversas modalidades esportivas de quadra, algumas de campo, enfim. E à noite a gente tem o divertimento, que é o evento noturno, que é tanto para a cidade quanto para os meninos darem uma descansada, uma relaxada, uma integrada entre as universidades. Quem são os participantes do JUCA? Existe uma expectativa de número para participantes este ano? Existe, existe sim. Os participantes são as Faculdades de Comunicação e Arte de São Paulo, como você já bem disse, o Mackenzie, a PUC, a PUC São Paulo, a Embi Morumbi, a Faculdade Metodista, a USP, a Casper Líbero e a Belas Artes. A expectativa de público é de 4 a 6 mil pessoas, é o que a gente está esperando aí. A gente acredita que vai chegar nas 6 mil pessoas este ano, se Deus quiser. E agora a programação, porque a própria comunidade de Guaxupé também pode aproveitar o fato da cidade estar sediando o JUCA. Pode, pode sim. A gente tem um ponto de venda aí na cidade para as baladas noturnas, que vão acontecer no primeiro e no terceiro dia do evento. E durante o dia tem os jogos que vão acontecer em alguns lugares aqui da cidade, no Polio Esportivo, no Country Club. E as pessoas estão convidadas a ir lá assistir os jogos, ver a molecada brincando e pegar o evento noturno à noite.